Olá, galerinha! Aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu tô aqui no Murder Mystery 2, galerinha! E hoje eu tô aqui para tentar ser xerife ou murder, né? Porque tá sendo difícil, porque eu não tô conseguindo ser nem xerife, nem murder e eu nunca fui pra lá. Eu vou ir pra lá, hein? Peraí, tô indo pra lá. Ai, não tem como, é? Eu pensei que não tinha como. Mas é uma pena que não tem como. Tá, mas vamos. Opa, os lugares pra olhar ainda estão. Ah, mas já sumiu. É, mas é uma pena. Tá, o carinha tá sentado. Bom, eu sei algumas coisas aqui. Vamos ver o que eu vou ser. Eu vou ser inocente. Cara, eu sou muito inocente. Eu sou muito, mas muito inocente, sério. Você pode ser mulher, né? Ou xerife, né? Claro. Eu vi um alguém. Tava meio suspeito. Cara, tinha alguém. É um hacker. Tem um hacker no jogo. Meu Deus. Tem um hacker jogando. Meu pai do céu. Tem um hacker jogando, cara. Não acredito. Eu não acredito, mas... Eu não sei o que que se pode significar isso, mas... Só sei que tem um hacker jogando. Isso é péssimo. Tá, vamos procurar o hacker aqui. Cadê o hacker? Não tem como ver o hacker. Não tem como. Vamos ver esse carinha aqui. Vamos ver quem tá mais perto daquele lugar. São esses dois carinhas conversando. Mas deixa eu ver esse aqui, ó. O que que ele tá fazendo? Vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver o que que cê que tá parado olhando. Um... Ele tá olhando. Tá só olhando. O nome dele é VIII. Ele é um murder, galera. Sério, cara. Ele é um murder, esse daqui, ó. Ele é o VIII. Ele é o verdadeiro murder. Cara. Isso é totalmente estranho. Vamos ver o que que esse daqui tá fazendo. Bom, eu não tô vendo nada aqui. Isso tá olhando. Será que ele tá olhando? Eu não sei. Mas eu só sei que eu vou dançar. Sá, sá. Eu só sei que eu vou dançar. Sá, sá. Isso aqui tá parado. Não tá fazendo nada. Vamos ver se são os dois aqui. O que que esse daqui tá fazendo, hein? O que será? Tá passando... Meu Deus! Um bilhão de moedas. Ah, vai coletar, né? Tem que coletar as moedinhas. Olha, eu não sei o que que deu, mas o que que é essa caixa aqui? Olha, cara, os... Eu acho que acabou o tempo da partida. Esse aqui que era o murder. E esse aqui era o... Olha, que massa aqui. Olha, eu vou votar. Vou votar de quanto tem mais votos. Um voto. Um voto. Zero votos. Tá... Um... Empatou, basicamente. Cada um foi... Foi esse, né? E esse deu... Deu empate, mas não sei o que que vai acontecer. Vamos ver o que que eu sou. Sou murder. Eu não vou fazer... Nada. Eu vou só... Me filtrar. Eu vou me filtrar por eles. Olha, eu não posso... Pegar minha faca... Nem nada. Não sei o que são as minhas pegadas. Não. Ah, são as pegadas que as pessoas fazem. O ovo consegue ver as pegadas. Nunca fui murder pra ver as... Pegada. Pegar a cara. Eu não fiz nada. Eu vou me disfarçar aqui, ó. Só quando eu tô nas manguinhas. Vou me disfarçar aqui. Neles. Eu tô escondido esperando alguém. O que eu vou te pegar? Vem aqui. Vem aqui, cara. Peguei ele. Pronto. Eu já tenho três. Já três foram derrotados. Eu tô vendo essa menina ou não? Eu tenho que soltar a faca. Eu vou ficar aqui, ó. Disfarçado. Disfarçado. Eu vou me disfarçado. Eles eu só vou... Ficar aqui a disfarçadinha. Só bem que eu posso pegar. Eu... Eu tô me escondendo. Só que eu vou pegar ele. Peguei aqui, carinha. Peguei. Peguei. Eu tô achando aquele hack. Ainda não vi nenhum. Eu não tô vendo outra pessoa. Deve ter mais pessoas. Porque... Só matei, eu acho que... Eu só derrotei, eu acho que... Cinco, né? Eu não sei. Quantos eu derrotei. Eu quero derrotar o... O cara... O... O... O sheriff dessa... Partida. Porque eu não tô vendo ninguém. Opa, eu vi alguém ali. Alguém que é a minha... É a coisa que eu vou... Pegar aí. Olha. Até agora nada. Olha. Patrona, não aconteceu nada. Porque eu era o murder. Eu era o murder. E eu consegui derrotar bastante gente. Ó, peraí. Eu vou sair desse aqui. Eu vou sair desse daqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. Que eu tenho cinco. Porque eu matei cinco. Aparece todos os recordes da pessoa. Esse aqui foi um. Esse meu foi cinco. Esse aqui foi seis. Que foi onze. Tenta e seis. Quarenta. Tenta e oito. Noventa e cinco. Noventa e sete. Quarenta. Bom, vamos começar. Vamos ver quem eu vou ser. Você é sheriff. Olha. Eu sou sheriff. Então eu tenho que achar o murder daqui. Como eu sou sheriff. Então eu tenho que achar. Eu tenho que achar o murder. Eu já vou suspeitar de todo mundo que vem do meu lado. Cara do céu. Ele era o murder. Peraí. Ele era o murder? Não. O outro cara era o murder. Eu derrotei aquele cara. Aquele cara que eu tava lá. Daí o outro me derrotou. É isso? Meu, mas que confusão, né? Oxi. Essa foi difícil, hein? Alguém tem que pegar a minha arma pra poder derrotar o murder. Sério. Fui simplesmente derrotado. Certamente fui derrotado. Derrotado. Bom, foi bem... Caramba. Opa, que carinha é essa? Tá voltando só. Vou subir ali. Passar por cima de tu. Ó, que fofinho o caturrinho. Esse aqui também é fofinho. Esse aqui também é fofinho. Mas o outro é mais. Que coisa fofa. Que coisa fofa. Os dois caturrinhos. O que que é isso? Ah, não é nada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perderem nenhum vídeo. E deixe seu like. E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.